Vai lá, Júlio, perdão. Mas a minha pergunta, Agostinho, é que eu queria que você lembrasse da primeira vez que você tocou guitarra em público na cidade de Garopaba, aqui no litoral de Santa Catarina, como você conta na sua biografia, que foi numa... Acho que você veio passar aqui um feriado, se não me engano, e você foi parar numa festa do lado da paróquia e posso até ler o trecho se você não tiver lembrado, para refrescar a memória. Eu lembro como se fosse hoje. Então, conta aí, como é que foi isso daí? A primeira vez que o Agostinho Lix tocou guitarra ao vivo foi em Santa Catarina, tá, pessoal? Olha aí, ó. História, história. 1970 e... E... Cara, 71. 71. Há 51 anos. Pera aí, 71. Cara, agora está misturando um pouquinho. 71 ou 72? Não sei. Eu vivia... Está em 72. Está em 72. 72. Porque foi na metade do ano. Em 72 foi um ano muito marcante na minha juventude. Eu vivia, assim, os ecos, a reverberação, porque eu era o caçula, o filho mais... A rata do tacho, né? Lá em casa. E eu tinha o meu irmão, meus irmãos, que faziam aventuras, né? Tipo assim, iam no morro, se jogavam dos cipós, das cavernas, pulavam da ponte, do rio, não sei onde. Eu só via aquilo se mesclar, chegava assim, teoricamente, porque na prática eu não tinha mais ou menos esperança. E o Rogério, meu irmão, que é músico também, mora na Alemanha, ao longo da vida dele, ele fez muitas viagens, ele largou faculdade de engenharia no último ano, ele largou o xadrez, ele era para ser um, atualmente, um grande mestre internacional. A gente é uma família de xadristas. Eu, cinco anos, joguei meu primeiro campeonato. Mas, aí, o que aconteceu? Aquilo tudo entrava na minha imaginação, como uma coisa lúdica, uma coisa, assim, fascinante, a estrada, era aquela coisa do on the road, Jack Kerouac, eu não tinha livro, dos livros, nem consumindo, mas aquilo chegava por maneiras indiretas, especialmente pelo meu irmão, sabia que ele ia para a estrada pegar carona e tal. E eu comecei a fazer essas coisas, viajar de carona, a gente tocou num festival, uma vez, e até contei essa história, de que chegou na hora da apresentação nossa, meus amigos, o apresentador do festival, disse assim, olha, a banda de Montenegro vai se apresentar mais tarde, porque alguns membros ainda não conseguiram pegar carona na estrada. Então, foi isso. aí, mas então, em 72, encontrei o meu amigo Sérgio de Fenteller, o Serginho era irmão do Adolfo, que era irmão do Rogério, os dois irmãos, as velhas, tinha uma turma que apontava as aventuras juvenis, então, nós herdamos um pouquinho, queríamos herdar um pouco do legado, e nos metemos a fazer uma viagem de carona do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente não tinha dinheiro, a gente fazia comida no restaurante, estudantes conhecendo o Brasil. Aí, então, quando, durante o percurso, a gente parou lá em Garopaba. Em Garopaba, eu tinha conhecido no ano anterior, porque o meu cunhado, ele tinha passado o vestibular para direito, trancou matrícula e foi trabalhar nove meses com o pescador, vivendo com o pescador nos ranchos, eles chamavam de ranchos, ali onde guardavam as lanchas, os barcos, ele viveu ali nove meses trabalhando, todo dia, sem de manhã cedo, e a gente, em alguns feriados, foi lá visitar, e tal. Então, Garopaba foi muito marcante, era um lugar fantástico, visualmente, uma pureza das pessoas que viviam, os costumes, as lendas. O Nelisbono, um dos livros deles, que ele escreveu, até menciona o Mestre Severo, eu conheci o Mestre Severo, Bonifácio, os negros, como é que era a separação racial, como é que eram os costumes que os locais pescadores não casavam na igreja, porque tinham que pagar dinheiro, eles tinham o dinheiro que eles vendiam peixe para se alimentar e uma subsistência. Aí, quando chegaram no final do ano, tinha aquelas tradicionais mistas religiosas, eles tomavam todas, carinha de buchá, não sei mais o quê, iam lá, bêbados, fazer uma visita na igreja, coisas assim. pescadores não sabiam nadar, quem soubesse seria muito valorizado na comunidade. Tinha muitas coisas comportamentais, desde o próprio sotaque, eles não casavam, o que acontecia? A noiva era raptada pelo noivo, eles chamavam assim, ou fugiam. De repente, duas pessoas sumiram, e dias depois voltavam casados. Essa era a cerimô, o ritual de casamento. Então, era um lugar fantástico, eu estava lá num feriado, daqui a dia de 7 de setembro, finados, e estava visitando meu cunhado, e ali tem a pracinha na frente da igreja de Garopaba, que ainda existe hoje, um lugar que está aparentemente preservado, e ali tinha uns loucos de Porto Alegre, uns barbudo, cabeludo, e de repente tem dois violãozinhos, e ali tem, sei lá, alguém fechando um palheiro, não sei o quê, rola-se um som e começou a chegar mais gente, chegar mais gente, e aqueles caras compenetrados, tocando seus instrumentos, e aquela pequena multidão, assim, em silêncio. Aquilo, para mim, aos meus 16 anos, foi muito impactante. Aquilo, cara, foi muito impressionante. aquilo ficou muito... Bom, no ano seguinte, eu e o Serginho, então, vou fazer uma verdade de carona, fomos lá, e no caminho para o Rio de Janeiro, passamos em Garopaba, né? Não lembro se o Serginho já conhecia, mas, enfim, um lugar obrigatório, porque era muito fantástico, né? E aí, a gente estava lá, e o Serginho era meio, assim, corajoso, né? Então, a gente ia, às vezes, lá na região de Montenegro, ali, as cidades vizinhas, São Neopoldo, Novo Hamburgo, Xalau, ia bailes para ver os conjuntos tocar, Quer dizer, o Serginho queria namorar. Eu era muito tímido, não tinha a menor chance de saída, né? Mas eu curtia ver os conjuntos, são o Robinsons, o Mau Mau, Caos, os que mais? Bugalú de São Neopoldo, e só não vi o impacto que, ironicamente, depois me contratou para trabalhar no disco deles, muitos anos depois. Mas aí o Serginho tinha essa coragem, foi lá, nós entramos num baile que tinha, num salão paroquial do lado da igreja de Garopaba, do morrinho ali, em cima da escadaria, e entramos do baile, e está tocando o conjunto, os casais dançando, e o Serginho disse, cara, vamos rolar um som aí. Aí, aí ele contou alguma história, não sei o que lá, e daqui a pouco está assim, está botando uma guitarra na minha mão, era uma Snake, que era um objeto de desejo dos guitarristas da época, tinha a Giannini Supersonic, que era um instrumento, uma mistura, uma simbiose da Fender Jazzmaster com a Fender Stratocaster, e eram muito bons os instrumentos, mas surgiu uma tal de Snake, que lembrava as Gibson S-335, assim, então era uma coisa, um objeto de desejo. Bom, esse conjunto tinha lá, e aí o cara me bota na mão, o que eu vou fazer? Eu não sei tocar. Aí vou fazer, bom, Mi menor e Lá maior, acho que dá para fazer aquela Mami Blue. E era disso, e a letra não passa disso, é o Mami Blue. Dois acordes. Então era um negócio assim, mas tinha algum ritmo, e o cara lá deu um apoio no contrabaixo, na bateria, os casais não pararam de dançar, e, cara, eu não sabia onde é que eu estava, botar na mão. Foi uma experiência, foi a primeira vez que eu toquei numa guitarra. Sensacional. Elétrica. Sensacional.